Muito obrigado por vocês virem juntar comigo aqui hoje. Eu sou o Jascolinho e estou de volta com o The Infected. E hoje vamos fazer coisinhas nessa base. Terminar de fazer... Quero ligar uma geladeira, pelo menos uma, lá na estufa. Eu posso cortar carne e posso guardar lá dentro. E eu quero começar a fazer tijolo, porque os extratores até eu acho que já estão sem funcionar. Eu não botei óleo. E o que mais? Só preciso pegar chumbo. Pegar chumbo e madeira, né? Pô, estou devendo madeira. Devendo madeira mesmo. Mas talvez eu pegue um pouco só para trabalhar no que precisa. E aqui atrás eu vou talvez fazer mais um painel de controle para botar lá dentro. Não sei. Queria mover esse aqui, mas vai ficar uma fiação atravessada. E eu queria deixar o painel de controle lá dentro. Então aqui ó, antes de começar, aperta o like aí. E principalmente se você for novo ou não tivesse inscrito, se inscreve galera. Que você me dá um apoio grande de verdade, tá? Eu vou começar a fazer isso então. Vou fazer a conexão aqui de dentro. Queria usar os relés também. Mas eu acredito que eu vou precisar fazer partes elétricas para usar os relés. Vai duas partes elétricas e eu queria deixar várias prontas. E também eu preciso usar o ferro, saca? E eu estou com pouco ferro então vou pegar pedra, fazer fragmento. Pegar chumbo, pegar minério de ferro. Vou jogar algumas vezes antes. Eu acho que vou conseguir fazer isso aí. Tá, vamos botar o painel aqui ou ali. Para ligar pelo menos uma geladeira. Aqui lá está ligado a bomba d'água. Eu posso botar então só uma caixa de junção já ia dar certo. Vai ficar meio atravessado também. Vai me batendo aí. Vai morrer aqui, vai ver. Não. Fica travado. Tá. Vamos ver aqui. Vou ligar aquela primeira geladeira. Gambiarra, gambiarra. Gambiarra. Não gosto de gambiarra. Vai ferro, vai cobre, cobalto e parafuso. Ah, tem que mudar essas coisas lá para dentro também. Para dentro da estufa. Ferro, olha. Não tem muito ferro, cara. Quantos de cada? Vamos confirmar. 2 de cada e 6 parafusos. Ferro. Cobre. Cobardo. Parafuso. É, não tem nenhuma partes elétricas feitas. Tem que abrir essa porta ali também. Vou fazer isso. Vou fazer isso sim. Tá. O que que acontece? Eu posso botar as carnes que eu pegar porque... Ou até o bacon. Vou pegar um pouco. Se eu pegar um pouco eu vou ligar outra geladeira. Para preservar o bacon. Vou pegar esse aqui. Fazer... Enfiaçãozinha. Enfiaçãozinha da hora. Vamos ligar aquilo lá. Deixar desligado por enquanto. Só vou ligar quando eu botar carne. Puxo um cabinho daqui. Ligo aqui. Puxo de novo daqui. E... Tá ligando? Tá. Beleza. Feio pra caramba, né? Mas... Tá ligado. Posso cortar as carnes aqui. Fazer... É... Alimentos com abóbora. O que sobrar eu guardo na geladeira. Tá. Tem mais urso lá dentro. Então vai ter três fígados aí pra eu fazer... Guisado. É isso aí. Eu vou guardar esse material. Quero arrumar melhor ali a... A parte do... Tijolo. Vou pegar minha... Picareta de novo. Essa parte do tijolo é o seguinte, cara. Eu vou botar... Mais secador de tijolo. Preciso trazer essa mesa pra cá. Opa. Ah, antes disso eu vou levar as coisas lá pra cima. Deixar pra cá. Em cima vai ter só o quarto. Umas mobílias. Aí. E daí é que eu uso esse... Esse lado todo pra fazer... A partir de secadores. Quero montar mais dois secadores, pelo menos. Olha a tempestade vindo. Primeira tempestade com a... Estrutura nova aí. Meu Deus, tá menos 35 graus, cara. Vou ter que ligar um... Forninho aí em cima. Fazer aquele forninho aí. Dez ferros, dez parafusos. Fechar essa porta. Fecha. Não vai adiantar. Vamos ligar isso aqui então. Enquanto eu não faço forninho. Vamos pegar... Os ferrinhos. Fazer aqui que eu tô precisando mesmo. Encheu a forja? Olha que legal. Vou botar o resto aqui. Tem que ver o que que vai pra essas grades ali. O que que vai... Esse é parafuso? Esse é prego? Acho que é prego que vai. Ah cara, vai tábua também pra fazer isso aqui. Tá. Vamos mexer aqui. Vou deixar aqui na parede. Essa caixa eu vou mexer também. Porque eu quero que fique tudo perto. Depois eu mudo e arrumo melhor. Mas só pra fazer os tijolos. Vou ficar muito pesado. Eu vou ter que fazer argila com solo argiloso. Agora eu vou pegar aqui. Tem mais areia aqui. Vai, vai. Aí, botasse também. Vai, filha. Aí, botasse também. Tá, vou ter que tirar daqui porque eu tenho que botar também os secadores a mais aí Vou começar a fazer logo essas paredes E vou coletar o material A parede vai ficar bonitinha, né cara? Imobília, alimento, depósito Depósito Fazer seis, que eu acho que é o bacana Eu vou botar numa sala melhor Prego e tábua Tábua vai ser um problema Pegar prego aqui, não, parafuso não Deixa eu guardar esse fio, não vou usar mais Beleza, tem tábua aqui, cara? Ah, tem, velho Tábua, beleza Gostei desse friaco aí Olha, já entrou frio aqui dentro Pronto, acabou a tempestade Só um momento que ela vem Eu quero ver como é que tá minha eletricidade, falar nisso Produzindo 560 Disponível 235 Vamos abrir as portas aí, dar uma animada no ambiente Bom, tá produzindo legal, hein cara Tá produzindo legal Eu não tenho mais nada aqui, não Eu acho que eu vou desviar, não tenho mais nada para fazer Ah cara, eu acho que eu vou fazer vidro, tá? Aproveitar que tá ligado alguém Ah, eu não devia ter pego tudo Tem mais para guardar no baú do que para pôr na forja Vou ficar fazendo vidro numa forja só Porque depois eu vou precisar para as laterais lá e talvez outras coisas, eu não sei Olha esse ferro E um alumínio lindo que ficou aqui, beleza Tá, tô com fragmento aqui sobrando Vamos pegar o solo argiloso Eu passarei ali dentro, cara Mas antes eu preciso botar biocombustível Já estragou alimentos aqui Estava no lugar certo, eu tirei Vamos ver o que ele tem aqui Vou precisar comer, né? Estou deixando de propósito a carninha acabar Porque daí eu posso mover esses secadores aí Tá, vamos ver É... Vem latados Vamos guardar latinha aqui Tem ovos, dá para fazer as ações se eu precisar com esses ovos, eu acho E vamos ver se eu tenho água Tá, acho que vai segurar a onda por um tempo aí Beleza, vamos lá fazer agora... Ah, não peguei o biocombustível, cara É quatro, vamos dividir um, dividir outro, botar os dois juntos e devolve Deve ter acabado aí, com certeza Deve ter acabado aí, com certeza Aí, ó, acabou o óleo O solo argiloso é leve Peguei tudo Não deu nem metade do meu peso Ó, 33 kg Tudo isso aqui, cara Eu venho aqui na bancada número 1 E toco... Toco-lhe o pau, Marco Velho Boto aí Fazendo argila Daí vai ficar pesado com essa argila E daí eu vou fazendo tijolo com ela E eventualmente eu vou precisar catar argila pelo mapa também Pra conseguir dar conta aí do tanto tijolo que vai Olha, eu tô pensando em botar mais um extrator desse, viu Ele pega pedra, pega ferro Talvez... Talvez mais dois Quem sabe Um eu deixo pegando só pedra E três eu deixo pegando tudo Tô pensando, cara, tô pensando Eu vou acumular ferro, daí eu vou fazer Porque vai 18 ferros Tá, eu tô com argila aqui Eu enchi esse baú de argila É, enchi Não dá pra dizer que eu enchi, né Vamos pegar aqui Três, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito E vamos fazer os tijolos Vai encher bag, eu tenho que cuidar pra não cair Acho que agora já cai Acho que são três conjuntos pra encher uma grade dessa Não, não, são duas vezes, ó Faço uma Duas E ele encher uma grade Tá, eu vou deixar o tijolo aqui secando E vou sair Vou coletar chumbo Vou aqui na mina aqui perto Vou coletar pedra Pra deixar no... Estruturador, né Poder ter ferro E... Acho que é isso aí Chumbo Coi, opa Tô viajando Chumbo, pedra Ah, e argila, cara Se eu encontrar Uma argilazinha Dando sopa Eu vou pegar Por mais que não venha tanto Nessas argilas Fora da... Da base aí Não vem muito Engraçado, né Eu vou dar uma banda Olha, eu vou ter que encher mais isso aqui Encher todas as grades Tá, então Um, dois, três, quatro Faltou quatro Um, dois, três, quatro Vamos ver se Dois, três, quatro Se a soma dos catetos é igual a... Botenusa Deixar tudo perto, cara Essas mesas de trabalho aqui Porque o material é muito pesado Que nem o triturador Sempre que tu pega Vem abarrotado de coisa Ó, legal Sobrou uma quantidade boa aí De... Opa, já mudei o nome da caixa Deixa eu ver se eu tô com a minha... Minha picareta Vamos ver como é que ela tá De... Tá, legal Vai assim mesmo Eu vou lá catar coisa, então Final do dia já, cara Eu lutei... Eu lutei bastante chumbo Tem que fazer uma ponte aqui, ó Não dá Ele... Capota direto Coletei bastante chumbo Pouca pedra Deixa eu ver aqui Olha só Chumbo, chumbo Chumbo Pedra Ó, meu portinha E... É... Agilo Tá Não foi muita pedra, né Também não foi muita agilo Foco foi chumbo Vamos ver como é que tá essa energia aqui Que todo dia fora Que todo dia fora É só 7 da noite, cara O caixa de junção lá fora tá desligado Beleza É... Eu vou ter que arrumar essa picareta da outra hora Que ela... Gastei bastante ela Deixa eu pegar essa parada de melhoria Eu tô... Gunhadinho pra... Pra botar uns tijolinhos na parede Vamos pegar tudo Vamos pegar esse aqui tudo também Vamos ver como é que tá de peso 56 Vamos pegar 3 Bandeja 76 É, já passou Passou do ponto Vamos botar aqui um Moldura de porta Primeira porta de... Pedra De tijolo Beleza Quanto que vai, cara De tijolo Deixa eu ver aqui Vai... 8 tijolos Meu Deus É porta pra caramba então, né São 20... É... Porta não Parede É 20 paredes Eu vou conseguir fazer Vamos circular a parte de baixo Primeiro então É... Que beleza, cara Tô contente Que eu tô começando a mexer com o tijolo Vou pegar só 2 Pra não ficar pesado Tá, circular a parte de baixo Objetivo Essa parede aqui Vai ser a de trás Da de vidro Tá Essa aqui também Não, essa não Essa vai pra fora mesmo Essa aqui De dentro não Dá pra... Dar upgrade Ah, essa aqui eu não vou fazer não Que eu vou cortar Vou recortar uma porta Né Vou recortar uma porta aqui, cara E... Tá, vamos terminar Botar o resto Que vai que falta tijolo Falando nisso Vai faltar, né Deixar mais secando Já vou fazer isso Vou deixar mais secando ali Tá ficando bonito o negócio Aí, acabou Né É outro É uma aura Diferente Ah, meu irmão Eu tenho Tijolo aqui Agora que eu lembrei Vamos usar esse tijolão As portas de metal Vou fazer depois Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vamos, doze Doze, um Eu vou fazer seis, então Dois, três, quatro, cinco, seis Pra não ficar pesado Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vou chegar mais perto aqui Das paradinhas Tô colocando Tomara que eu consiga contornar Pelo menos a parte de baixo Cara, o tijolo é muito bom Ele rende muito O problema é o maldito cimento, velho Quinze Cimentos pra cada fundação Vamos ver Será que vai cair Ah, não caiu, não Quinze cimentos pra cada fundação, entendeu Então, cimento é Trevas Vou fazer Quatro bitoneiras Pra dar conta do recado E outra coisa que eu quero fazer Aqui também é Paneel solar Tenho seis Eu quero fazer mais quatro Paneel solares Pra fechar dez Porque dez é um número legal Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis E energia Caiu Energia nunca é demais, né O importante é manter As paradas abastecidas E o jeito que eu quero botar a geladeira aí também Vai ser muito importante Cada bitoneira consome quarenta de energia Eletricidade Então Vou precisar Então vai um, dois aqui Um, dois aqui Quatro agora Vou pegar um Quero abrir aquela porta lá Não, não vai dar Eu já ia fazer caquinha E eu tenho que levar aqueles materiais Pra cozinha, cara Eu botei as coisas lá pro andar de cima Último jogo Eu não mostrei Mas eu levei Os painéis solares E as turbinas eólicas Lá pra cima tudo Tudo arrumadinho ali O segundo andar Eu podia construir o quatro Mas eu preciso de madeira Então Vou deixar essa bagaça Secando Eu vou Quero as que é Nove, quatorze Sem problema Vamos tirar isso daqui Vamos botar aqui embaixo Depois eu tiro os itens aqui de dentro E arrumo melhor Mas eu vou ter que transferir Eu vou ter que fazer a porta aqui Aproveitar que não tá dando tempestade Então eu vou ter que deletar essa parede Já consigo meter tijolo nela Sobrou uma tora Olha que bonito, cara Janela de metal, né? Tem que fazer também Preciso de ferro Paredes Aí Beleza, tem duas tábuas Faltou tora E duas tábuas Quatro tábuas Eu vou ter que cortar mais madeira Hum, tem aqui Tem aqui Tá, vamos levar pra lá no carrinho Vamos ver se vai dar certo Três Faltou duas Magnífico É, outros Cadê? Portas Oito tábuas Bom, agora eu acho que vai faltar É, tem duas aí É, tem duas aí Esse aqui Eu vou cortar um Cortava aqui do lado Tem árvore já crescendo aqui As árvorezinha pequena Pô, cara Eu fui lá cortar Pegar material Na caverna Não tinha um animal, cara Um bicho Eu acho que realmente mudaram Bastante esse sistema aí Antes tu encontrava Animais E frutas no inverno E agora Animal até tu encontra Mas bem pouco Tá, precisa de mais uma madeira Vou cortar essa grande Deixar cair do resto Por que hora eu pego Sede Vou me alimentar com coisa boa hoje Tá, calma aí É, tá boa, né? Tenho água aqui ainda? Não Eu vou pegar água aqui do chão Eu viajei Eu devia ter pensado melhor Porque eu vou ter que transferir Aquela fogueira pro outro lado Fogueira aqui Os secadores eu acho que vou deixar aqui mesmo, tá? Porque aqui a comida pronta Essa comida tá pronta Então E ela não detona Eu vou ter que botar os armários Tá, vamos fazer a porta logo Beleza É, não tem lenha Cara, vou fazer melhor Vou fazer a comida aqui Começar a usar esse fogão Beleza Acho que tá desligado a casa do poço, né? Tá É Se tivesse o painel ali era só ligar e usar já, né? Não tem Ninguém disponível 115 Se eu ligar o painel, a casa do poço sobra 15 Vou deixar ligado por enquanto Não lembro se vem água potável aqui Água potável, velho Só beber Só beber essa lindeza E aqui Eu vou fazer Vai, cara Eu vou fazer ensopadinhos De cebola Vou pegar mais água Vou precisar de argila Tá tudo crescido, né? Um Dois Três Quatro Vou precisar fazer tigela de argila E eu não trouxe pra cá ainda Tá lá do outro lado Fazer argila Preciso comer bem Vamos comer bem aqui Calma aí Pra com um peixe, cara Porque tem dois guisados só aqui Vou pegar o peixe miudinho Quero ver quanto é que ele vai dar Um pedaço só Vamos ver quanto sobe O peixe seco sobe bem, né, cara? A carne Vamos ver esse aqui Colher Em dois pedaços Comer, comer Vou comer mais um Dane-se Acabar com ele E agora vamos pegar aqui dentro Torta de batata Torta de batata Torta de batata É, o que mais tem é torta de batata É mais fácil de fazer Resistência ao sol Maravilha Eu vou pegar Enlatado Agora Arboidrato e vitamina Enlatado Vamos lá Comi um Já foi Tá Pegar argila Eu tenho quatro Eu tenho quatro, né Deixa eu ver aqui Dois aqui De mais três Um, dois, três Vou fazer os potinhos aí Dois, três Outra coisa que eu tenho que fazer É deixar acumulado Vou ter sempre tá fazendo Agora o que eu tô pensando aqui, né É interessante ficar até Às vezes guardar tudo isso na geladeira Vai mais uma geladeira Para os ensopados Beleza Tô com água ali no bucho Eu vou tomar um ensopado desse depois Ah, deixa eu ver se tem água aqui Deixa eu tomar aqui Maravilha Tudo cheio, cara Olha que delícia essa cozinha Sobrando quinze pontos ainda Onze e quarenta e cinco Tá tarde, hein Está tarde Mas Vamos dar uma Arrepiada aqui no Tijolinho Eu quero ver O andar de baixo feito aí Quero acordar amanhã com o andar de baixo feito Vai aqui, você aqui Você aqui Você aqui O cara acabou É dez tijolos É dez tijolos para melhorar a parede Ah, a parede de janela é oito E a parede É maciça inteira É maciça inteira Tijolos da porta Tijolos da porta Não sei se tijolos Agora sim Tudo andar de baixo concluído E aí, um dia lindo, né, começar um dia lindo Dei uma mudada aqui, nas coisas, e liberei esses baús, botei pra lá E cara, deixa eu ver aqui como é que tá as coisas Eu liguei uma geladeira Tá de boa pra caramba Tá de boa Eu liguei aquela geladeira da casa lá Eu botei os ensopadinhos E é isso aí, né Aqui o meu carvão foi embora Tá, não tem problema E o que eu preciso fazer, cara, agora é Botar esses baús lá embaixo As mesas pra guardar as peles E as banhas Depois eu guardo os ossos também Aproveitar esse espaço aqui E preciso, eu quero colocar mais tijolo também Onde tá faltando Tá certo Aí E... Podia fazer pra ensolar, cara Mais bateria Eu tô com seis baterias Ah, isso é uma boa ideia Fazer mais baterias Eu não vou ter muito mais coisas de energia Tipo, não vou ter, eu vou ter um monte, né Se eu pensar Mas são quatro Bitoneiras Deixa eu ver aqui Tá vazio Se eu tirar isso aqui, será que Cai tudo? Vamos ver São quatro bitoneiras que eu preciso Mais uma geladeira Ou duas E o que mais? Ah, é muito mais coisa Acabou? Talvez uma lâmpada Ó, voando, ó Voando Vamos carregar isso aqui Aqui pesado, não Ali vai ficar garrafas Carvão Aqui tá os enlatados E as latas e sementes A ração Eu botei o ovo Algumas verduras que eu pego E não dá pra fazer nada E... Então Então Tem que fazer Biocombustível vai bastante coisa, saca? Vamos ver aqui com ele Carvão, acho que eu não preciso de duas pro carvão A garrafa d'água porque tá do lado Da pia E aqui o biocombustível O processo da carne podre Esse aqui não vai encher muito Tá, eu vou guardar o biocombustível aqui É, eu vou pegando cogumelo também Depois dá pra fazer comida com esse cogumelo Vou guardar o biocombustível aqui, cara Talvez depois eu mude Vou botar essa batata junto Porque eu tô aproveitando bastante meu material E não tô dando tanto desperdício Tá, tem mais esses bauzinhos aqui pra usar Vou tirar eles aí que tão voando Dá pra cá No final de contas aqui vai ser dispensa, né? Sei lá, vai ficar Vou guardar uma geladeira com coisa pronta aqui É pra ter só a geladeira aqui Talvez eu boto uma mesa de cozinha Talvez eu mantenho esse fogo Esse fogo eu não achei lugar lá dentro pra botar Isso aí, por enquanto vai ficar assim Essa mesa eu vou transportar depois também É, eu tô com meu martelo Maravilhoso Sim Pô, que pena que eu não fiz mais Dois, três, quatro, cinco, seis Pena que eu não fiz mais cimento, cara Quatro, cinco, seis Vamos fazer aqui então Viajando ali na cozinha Que tá muito legal de mexer nela E não fiz mais cimento Cimento não Tijolo Tilexia batendo, cara Vamos deixar um colocando aqui Fazendo bonitinho Vamos pegar esse outro que tá pronto Vamos colocar no segundo piso Rapidinho, rapidinho Foi Foi um piso, né, cara Isso não se repete Deixa eu puxar dez aqui Deixa eu puxar dez aqui Isso não se repete com cimento Vou fazer um cálculo de quanto vai de energia O cimento foi 160, só as bitoneiras Mais uns 160, 155 das geladeiras que eu quero Durante o dia os painéis solares estão dando conta, né O problema é a noite Tá seco, consegui? Tijolo seco Pegou Tijolo seco Pegou Ai, cara Fiquei pesado Meu bem Por que será que eu tô pesado? Será que eu tô com esse ferrinho ali? Deixa eu deixar ele aqui Não Tenho nada na bag Deixa eu tirar esse aqui Beleza Fechou Tirei a A Tala Fico com medo de andar sem tala Já que eu vi essa perna Bom, agora o segundo piso Vamos começar pela frente Né Começar pela frente pra Ficar bonito Não Tem que dar O que eu falar Pronto Frente linda Se eu fizer o andar de cima E bater uma foto da frente Vai parecer que tá tudo pronto Olha a tempestade de novo Todo dia nesse mesmo horário Olha a minha água É, tô freezing Tô freezing Tô sabendo que tô freezing Fechar Tem tudo arreganhado, hein, cara Vamos ligar essa aqui Acho que tem É, tem Vamos ligar uma aqui Aproveitar e vamos botar uma areia Cinco, seis, sete, oito, nove, dez Já faço um vidro E já me esquento Deixa eu guardar esse aqui Tem mais porta aberta aí? Não, não é? Ah, tem essa aqui Que agora eu fiz nova Beleza, será que secou esse tijolo? Úmido, 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 úmido Seca devagarinho, né Vamos fazer mais então aqui Pra botar nos outros Eu vou pegar essa gelo Que tem sete Será que pegou Opa, por esse lado Vai, não congela, não congela Não congela Cara, olha só como eu sujegue Eu botei E não liguei A maldita O maldito extrator Ai, que raiva, velho Eu não liguei o extrator, cara Três, quatro Tá louco, meu Deus O extrator já é lerdo Pra pegar material Pega fim de tempestade passando, hein Passando tempestade Eu desabro o jogo Fora das câmeras E não vejo nenhuma tempestade Tô fazendo um Um vidro Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove, dez Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove, dez Tô fazendo esse vidro aqui Com esse restinho de carvão Que tem na forja E depois que acabar Eu vou começar a processar O material que eu coletei lá fora Chumbo Fazer aço Ó, agora o bichão Tá com calor, velho Ah, mãe Tá na primavera Olha ali Cadê? Primavera, meu irmão Ah, saiu A neve Barbaridade Deixa eu tirar então as coisas Tá pelado aqui Mas tá menos onze ainda Eu vou deixar o casaquinho da vovó Tá, vamos pegar um tijolinho Que deve ter secado Que eu quero finalizar Se andar de cima também Se Deus quiser Se não der certo Cento e três Tijolo seco Eu vou esperar Não vou ficar pesado Me irritar ainda Cara, eu botei No lugar errado Porque a frente Aqui tá a traseira A frente é aqui E eu botei ali Problemas Tijolo Oito na janela E esse aqui São dez Beleza Não tem mais Tá Não vou conseguir completar esse andar Vou precisar de mais Argila Mais argila Mais rende, cara Rende bastante Tijolo úmido Tijolo úmido Tem tijolo seco aqui Tem tijolo seco junto com o úmido Bom, não tem mais argila Não Pô, deixa eu pegar minha tala aqui Porque Não dá pra brincar com isso não Fecho aqui Começar pra esse lado aqui Vem Também E acabou Eu busquei Era doce Faltou aí Menos da metade Do segundo andar Tá O que vai aqui nessa desgraça Doze cimento Seis cimento no chão No chão fino Doze cimento aqui na escada Seis, doze E na fundação E na fundação Power Plus Vai Quinze cimento De graça E na cerca Doze cimento Então doze e quinze Pra matar o cara Isso aqui é pra matar o cara Eu tenho que consertar Minhas Minhas Farrapado Minhas Espigas Tá Deixa eu guardar Esse cimento aqui Pegar você aqui Vou guardar Essa parada Aqui também Cara Não Aí Picaretinha Galera Então é isso aí Quero agradecer Sempre agradeço Vocês Por ter ficado aí Comigo Participado Eu vou continuar Aqui fazendo Meu vidro Medi 49 Vamos dar uma alimentada Vamos ver aqui Como é que ficou de frente Fica legal Imagina aí As partes Curvadas De vidro Bem em cima Tá bacana Vamos olhar mais em cima Aqui Olha lá As turbinas Aeólicas Mas é isso aí Galera Obrigado de novo Por ter ficado comigo Tá Dá o seu like aí Que é importante Principalmente Se inscreve Vê se você já se inscreveu Caso não tenha se inscrito Se inscreve É muito bom Quero chegar aos mil inscritos O canal ainda não tem mil Então espero muito Conto muito Com a sua Ajuda Beleza Então é isso aí Esse foi The Infect E até o próximo